Que é a carta, as o protagonista tiramos a maga negra, tiramos a maga negra rapaziada, coisa linda, olha só Então meus queridos cabeças, como é que tá tranquilo, coisa e tal, isso aí, estamos hoje aqui para um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links Caraca, cabeça maluco, ele trouxe o Duel Links Sim, porque agora chegou o novo mundo Sevens, né, Yu-Gi-Oh! Sevens, que é o novo modo, né, o Yu-Gi-Oh! Rush Duel Que pra quem não sabe, eu já fiz uma série do Yu-Gi-Oh! Rush Duel aqui no canal do jogo que saiu do Nintendo Wii Então eu gostei muito do formato, ele tem a sua simplicidade, então é bem divertido Enfim, e agora a gente vai desbloquear aqui o mundo, eu sei que tu tem que vir aqui na loja, que tu consegue desbloquear ele imediatamente Eu tava bem animado, vamos desbloquear, eu sei que vai ter um diálogo agora, e vamos jogar, né, vamos ver Cara, eu acho, né, que se eu ser bem executado, eu quero jogar bastante o Duel Links pra jogar o Rush Duel, cara Porque, pô, é um formato que a gente já pede há muito tempo, e aí as cartas a gente já pede também, tá ligado? Pô, tá há três anos já no Japão e até agora não chegou aqui pra gente E as cartas, tipo, são muito colecionáveis, ó, isso aqui é do primeiro episódio Eu não assisti o anime, pessoal, eu assisti os três primeiros episódios, eu assisti Mas eu sei um pouco da lore por causa do jogo do Switch Então se você quiser ver a série pra se inteirar um pouco mais sobre o Rush Duel, dá uma olhada na minha série Tá certo? O link vai estar na descrição ou no card, provavelmente Agora vamos entrar no mundo dos Sevens aqui, ó, vamos lá Da série, eu sou meio perdido aqui nos menus do Duel Links Tenho umas 15 horas, mais ou menos, mas ainda me perco Ó, já vou começar aqui, porra E não saia do vídeo aí, continua vendo, porque no final do vídeo eu vou abrir essa caixa aqui Vou abrir uma caixa aqui, né, uns 10 pacotes Então, é isso aí Descontos e cashback, são coisas lindas demais que todo mundo gosta de ter Isso tudo você encontra na Cuponomia Cuponomia é um site que você consegue usar cupons de desconto e cashback em mais de 2 mil lojas Eu tô aqui agora na Cuponomia pra mostrar pra vocês Aqui eu tenho várias lojas Eu vou escolher aqui a Samsung, bem famosa aqui Se você for comprar alguma coisa, lá no celular Você tem cupom de desconto aqui Você tem o cashback, que você clicando aqui, você ativa e vai lá pra Samsung Estando aqui na Samsung, você vai apenas escolher o item que você deseja comprar Relógio aqui, bacanudo Então, só comprar, que depois o cashback vai cair lá na Cuponomia Cadastre-se no link da descrição para já começar bombando com 5 reais na sua conta Cuponomia, descontos e cashback Link na descrição Achei que ia ter uma cutscene, alguma coisa Ó a escola do cara Os caras devem ter pegado o mesmo modelo do... Do Nintendo Wii lá Aprendo as características, ok Meu Deus, é a segunda vez que eu vou estar fazendo um tutorial de Rush 2 aqui no canal Pelo menos é simples aqui Tipo, basicamente a gente começa com 5 cartas na mão E todo turno a gente sempre vai comprar cartas até ter 5 cartas na mão Né, pra quem não tá tão inteirado Vamos lá, invocação normal Aí eu posso invocar mais um aqui Então é show Porque ele vai ficar separado do Duel Links normal Então é como se fosse um jogo novo, né Eles poderiam, obviamente, ter lançado isso aqui como jogo novo Mas eu acho que foi uma decisão minimamente inteligente Eles terem feito junto com o Duel Links, tá ligado Eu acho que atrai muito mais o público Ó E corre o risco do jogo não morrer É o que eu acho que vai acabar acontecendo com o CrossDuel Pode printar isso aqui Eu não sei se já foram falado em outros vídeos de Duel Links aí Mas o CrossDuel, o jogo que fechou Eu acho que num futuro próximo Quem sabe ano que vem, né Na próxima vez que adicionar uma nova geração aqui Talvez ele entre como uma mecânica no Duel Links Eu vejo isso super plausível Cês viram, né Envoquei 4 monstros no mesmo turno Vamos lá, desbloqueei o Yuga A nossa escola Sempre é uma escola, né O cara que cria, né Pra quem não sabe da lore É ele que cria o RushDuel E faz todo mundo parar de jogar o Yuga normal O cara gosta tanto de uma coisa Que quer fazer todo mundo jogar, tá ligado Mas é basicamente isso, tá ligado Eu acho que foi uma boa ideia Ter adicionado o Sevens dentro do Duel Links E quando adicionar o CrossDuel também acho Que daí vira Porque tipo, fiquei independente, sabe Tipo, as cartas que eu ganhei aqui O meu progresso aqui não vai interferir E eu meio que saio, entre aspas Da mesma linha de largada dos demais, né Quer dizer, quem já joga mais, tem mais gema Vai tá com mais vantagem, né De certa forma, pra comprar, né O Pay to Win famoso Vamos aqui, ó Vou desafiar o Peregrino Vamos fazer um duelo RushDuel aqui Com o deck padrão que vem Só pra mostrar pra vocês Inteirar, né E sentir um pouco O RushDuel Aqui, meu Deus, cara Vou virar player de Duel Links agora Duel Links barra RushDuel, né Vamos lá E cara, as cartas tem menos textos E são mais simples de entender também Aqui, ó Peguei só carta normal Muito, muito suave, ó O cara parece que tá fazendo Pêndulo Summon, tá ligado Vamos lá Ó, o Guerreiro Celta Ó, o Guardião Celta Ó, normal Aí, ó Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia aqui, ó Coisa que era pra ter no Nugyo Ele já especifica o que é requisito e efeito Ou seja, pra você ativar o efeito O requisito é Envie uma carta da sua mão para o cemitério Ponto É isso aí Não tem ponto e vírgula e escambau É isso, cara É simples, cara É uma gramática muito boa Efeito Muita posição de batalha de um monstro No campo do seu oponente Posição de ataque pra defesa Defesa muda pra cima Cara, específico, tá ligado Ele não abre brecha pra erro, tá ligado Vamos lá Invoca isso aqui Aí eu faço isso aqui, ó Invocação Tributo Vou tributar o lobo prateado E agora eu vou invocar aqui o Mamute Fantasma Aí agora a gente vai mudar a fase de batalha Enfim, se vocês gostarem Né, desse formato Quiserem que eu traga Pô, eu posso até ir em live, tá ligado Uma coisinha assim Acho Acho que ia ser diferente aqui pra Pra gente sair um pouco do Eulinks Ter um pouco mais de Simplicidade Eu ia achar legal montar Porque Eu realmente estou Com desejo de jogar Rush 2 Já faz um tempo de novo, tá ligado Desde que eu zerei o jogo Mais de um ano atrás Pô, eu tô assim Porra, queria jogar, tá ligado Bora, vamos lá Ahn Nível 7 Ahn Operador do máximo, né Que é o Axel Warrior Cara Fazer tribute aqui Tribute desse aqui Vamos ver se tem animação Não tem animação Porque eu lembro que ele tinha animação Lá no jogo do Wii também Mas Eu até Inclusive eu achei Até que eles iam reutilizar Algumas Tipo das animações, tá ligado Tá, vamos bater É, eu não sei por que eu fico tão assim Porque eu O peregrino é meio Fácil, né E outra novidade aqui, ó Que não Né, que é diferente A gente tá com 6 mil de vida Lá no jogo do Wii Eu tenho que fazer essa comparação Porque foi o que eu joguei, né gente Começa com 8 mil E aqui tu começa com 6 Então O S O S Não, não, não Acho que é 8 8 mesmo Então Faz sentido, né Porque tu invoca muito Faz muito ataque Inclusive pro mim Podia ser 8, tá ligado Acho que não ia ser problema, ó Ó Já estamos liberando Bastante coisa aqui Se você vir aqui na caixa de presente Também Você pode Você pode não Você ganha aí Em Campanha do Duel Links Pra comemorar o Rush 2 Você ganha um pacote Então vamos ver o que A gente vai tirar nesse pacote Também Ó A prima que tá Tiramos uma UR Muito bem Né, só lembrando Que ó Que tem um pacote grátis Tá meio perdido aqui Nos menus do Duel Links Então Vamos Pegar um pacotezinho grátis E a gente já vai também Abrir 10 pacotes Também Vamos lá Comprando Vamos ver Ah não O coisa ele vem Realmente 10 pacotes A gente vai comprar Então separado, ó Passa o Livante Massacre Vamos lá O selo dos antigos Fantasma mágico Ó, a carta antiga Ali, né O fantasma Vamos lá Mais uma Criador de fantasia de concerto Tang Rebatedor É os arquétipos, né Tem arquétipos aqui dentro Tio, não é tão complexo Quanto o Yu-Gi-Oh Claro Tu consegue tipo Meio que misturar mais As tuas cartas Tá ligado Vamos lá Será que a gente tira O Seven World Magician Que é a carta As o protagonista Tiramos a Maga Negra Tiramos a Maga Negra Rapaziada Coisa linda Olha só Faz um barulhão Vamos lá Garota Guiteclado Máscara de volos Ataque da Magia Negra Tipo, são cartas Refeitas Tá ligado E tem muitas que, cara Às vezes até ouso dizer Que é mais bonita Do que a Do que elas Em especial Tá ligado Ataque de sônico Manipulador de chamas Lanceiro inocente Mago hidro Eu não sabia que ia ganhar Dez pacotinhos de graça Mas como eu prometi Eu ainda vou Abrir mais dez pacotes A gente pegou uma UR Bastante, hein Agora a gente vai pagar Dez aqui Vamos lá Dez pacotinhos Quentinhas, gema Tô acostumado Que uma box No Master Do É mil, né Vamos lá Pacotezinho Os últimos dez pacotes A gente vai deixando o like Tá certo Pra saber se vocês querem Vídeos de o que eu Rushdo aqui no canal Também Tá certo Criador Fantasma Gazelle Legal Gazelle é bom, mano Nível quatro Cara, nível quatro 1500 nesse jogo Que é forte, tá Porque a maioria dos níveis Cinco São 1600 pra cima Os 1600 são São uma grande maioria Então é bom Ó, o Massacre de 1500 Gatinho 1400 Vamos lá Mais Foguete Lançador Dragon Sport É agora Ó, vem uma URzinha, pô Bruxa Do Caminho Service Ele é basicamente Eu acho Eu acho Que é Essa carta aqui É pra relembrar um pouco A Maga Negra Posso estar um pouco Enganado Mas eu Até onde eu me lembro É Máscara de Volus Mais uma SR O Kimilo É Vamos lá Gato e Disperso Introdução Psíquica Pomba de Volus Cara, o pior é que eu tô realmente Bem animado Pra esse Rushdo, tá Eu quero muito que vocês Pillem O que daí eu vou Pillar mais ainda E é isso aí Tá ligado Que o quanto de gente Me pede pra jogar Rushdo Do Elix Esse canal Vamos lá Último pacote Vai deixando gostei Vamos ver Vamos lá E tiramos uma Assaltante silenciosa Então é isso aí, né A outra box foi melhor Mas é isso aí Vamos Ficar esperto Vamos jogando E é isso aí, gente Um beijo do coração De vocês Se cuidem E baixem Yu-Gi-Oh! 7s E um grande abraço Que é BC Falou